Ei, desculpe, eu acho que tem algum bandido escondido nesses corredores. Vamos lá, salsicha! 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 E essa salsicha ali é nada? Agora de Mickey para Mickey. Faz um pouquinho aí do seu Mickey que eu faço o meu. Ei, Minnie! Vamos lá, fruto! Olha o que está acontecendo ali! Mickey! Vem! 24 anos sem Cleonir dos Santos, o dublador clássico do Mickey no Brasil. Entre seus trabalhos notáveis na dublagem estão Scooby-Loo, Mickey como mencionado e Denis o Pimentinha. Esse último lhe rendeu tamanho e elogio que até o próprio criador do desenho veio ao Brasil para conhecê-lo e disse que seu personagem foi pensado em uma voz como a de Cleonir. Outra curiosidade é que lhe deu voz ao personagem temporário Kosar, em Caverna do Dragão, no episódio Filho do Estrólogo. Em 1997, sua voz se cala, vítima de uma insuficiência renal. E você? Qual personagem dublado por Cleonir mais gostou? Deixe aqui nos comentários. Deixe!